Música Musi, Martins, Fitch, ela é toda fit Mas se tá com o Igui, MD, Rashid Quebra e manda, sabe que o pai desanda Desde o Love Story por aí tirando onda É quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o banco Sabe, nessa noite, nós tá roncando Impulsionando pras garotas muito money vibe Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Nós cria, eles copia E aí, quem foi que sabe Taca mais uma nas pistas Ela é toda fit Mas se tá com o Igui, MD, Rashid Quebra e manda, sabe que o pai desanda Desde o Love Story por aí tirando onda Tá quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o banco Sabe, nessa noite, nós tá roncando Impulsionando pras garotas muito money vibe Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri